É isso aí meus amigos da turma da Queima do Alho aí de Xinguara Dia 12 de setembro estarei de volta pra preparar o mais autêntico churrasco gaúcho aí com vocês Nós vamos fazer costelão na brasa, leitor e carneiro assado inteiro É a Fax 2015, eu aguardo vocês lá